Música Na verdade no começo do turno de serviço nós fomos deslocados para cá por uma ligação telefônica ainda sem informação concreta de quem era ligado e que haveria uma criança em óbito. A equipe chegou no local, constatou que a criança inicialmente estava em óbito, mas só pode ser referida por perícia médica ou pela polícia civil, polícia científica. Mas constava um afundamento no crânio da criança. Os policiais fizeram isolamento do local, fizeram a prisão inicial no padrasto da criança de 23 anos, que nega veementemente as acusações. Mas as testemunhas, algumas testemunhas dão conta de que houve uma discussão ontem no começo da noite para que a mãe da criança voltasse para as residências que ela tinha abandonado por discussões diversas, por confusão com o padrasto da criança. Houve uma discussão às 9 horas da noite, em que a mãe teria dito aos berros para o padrasto que ela teria machucado a criança, matado a criança. Depois, nova discussão às 10 horas da noite, relatando a mesma situação. E por fim, às 4 horas da manhã, foram ouvidos o padrasto mandando colocar a criança na cama. Essa criança já estaria em óbito nesse momento. Então, do lado do corpo foi encontrado o objeto, que vai ser anexado ao inquérito para verificar se a utilização desse objeto é uma parte de motocicleta. Pode ser utilizado para golpear a cabeça da criança, mas isso somente é permissão do que ela que vai poder concluir. Sempre quando envolve criança, há certa comoção por parte de terceiros, das pessoas. É óbvio que os policiais precisam agir com um pouco mais de tranquilidade, de paciência, de cautela, para não ferir o direito de ninguém que está envolvido na situação. O que eu consegui ouvir e ver com os vizinhos testemunhados é que dizem que ele... Ela pegou e gritou com ele, você sentou em cima do meu filho, você matou meu filho. Daí ele disse que saiu correndo e foi lá falar para minha mãe quando ele ainda estava reagindo, né? Eu aconselho aqui, eu vejo a situação, né? Ele separava, daí ele ia atrás dela, não deixava a bebida dela. Ela dizia que ele briga, ele brigava com ela direto. Ele é bem violento, ameaçado, a puta, sabe? Pra que se ela não acompanhasse ele, que ela sabia muito bem o que ia acontecer com ela e com a criança. Daí o fato que ele bebe, usa droga, ela ficava com medo e acabava acompanhando. Ela bebia. Droga eu não acho que não, nunca usou, porque ela nunca deu vestidos para a gente que estava drogada, né? Mas bebia, até bebia. Eles brigaram bastante, daí foi noite que parece que ele sentou em cima da criança, né? Só que eu não acho justo, ele não tinha que fazer isso. Separasse, deixasse ela viver a vida dela, né? Porque a criança não tem culpa, né? Ela é violenta, bastante violenta. É, fazer o quê, né? A gente só tem que pegar no monte de Deus agora e falar para ele e dar conforto para a gente, né? Sempre eu cuidava dele, dava mamar para ele, dava banho nele, agora eu ia chegar aqui e não vê meu neném mais aqui, convida. Seu vício, não sei o quê. Foi, né? Pedi a criança para ela, pegou-me em Deus, eu peguei, coloquei a criança para ela no meu colo, eu peguei, coloquei o peitinho dela assim na minha orelha assim para ver, quando ela estava batendo meio devagarzinho. Daí eu olhei para ela, deu sorriso, eu coloquei de novo, continuou batendo meio devagarzinho, estava quase parando. Daí quando eu olhei de novo, deu sorriso, fechou o olho, daí foi a hora que ela pegou, entrou o óbito, daí eu peguei de ir para a mãe. De para a mãe, daí, nisso o Diego estava aqui, daí eu peguei, saí ali para fora ali, daí o polícia tinha chegado, daí eles estavam vindo aqui com o SAMU. Daí entraram aqui, eles, aqui e tudo, daí o Diego foi, tipo, para correr para fora já. Quando ele bateu o pé assim para fora, assim, viu que o polícia estava ali, ele voltou, eles foram para o patelar, eles tomaram água, daí saiu. Ele saiu para fora, ele pegou, perguntou para os policiais se querem entrar, daí o policial pegou, entrou, ele pegou, ficou se beijando com o cachorro, o cachorro não mordei. Daí foi, o policial entrou, peguei a bicicleta dele, daí fui lá em casa. Fui lá em casa, na hora que eu voltei, daí ele já estava, já estava ali já isolado, já tinha acontecido tudo. O segundo, o segundo sobrinho que eu perco, o primeiro foi não desse jeito, ela estava com o ex-marido dela, outro marido dela, até a tinha. Daí, quando ela foi ganhar a neném, daí ganhou, passou da hora, o médico ficou com o remédio lá, daí estourou todo o neném por dentro, aí morreu. Daí agora isso aqui, porque esse cara faz a coisa dessa, ele era, tudo por ele. Brincava com ele, andava com ele, andava com ele, e, e levava junto. E levava junto com ele, 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 Obrigado.